Aldo Bindesign, ferramenta texto, aula 2. Bom, olha só. Então, o princípio básico da ferramenta texto, deixa eu apagar isso aqui, como eu te mostrei, é você, então, dentro da sua estrutura, aqui, até foi o seguinte aqui, vou criar um novo documento, vou pegar aqui, por exemplo, aquela estrutura que nós estamos vendo, por exemplo, de jornal, tá? Tabloide, já com três colunas. Lembra que a gente fez algumas aulas anteriores aqui, a questão do preset aqui, tá? Ok, então, você vai pegar aqui, você vai distribuir o seu texto, né? De acordo, então, com, de acordo com a sua estrutura de colunas aqui. Então, digamos, eu vou ter uma coluna, digamos, até aqui, eu vou preencher já aqui, como nós vimos antes, tá? E vou selecionar isso aqui, então, de novo, e vou aumentar, vou pegar a letra aqui, ao invés de parágrafo, vou aumentar o tamanho. E vou justificar a esquerda. E vou fazer esse recuo aqui da primeira, da primeira, opa, desculpa, vou voltar para o parágrafo aqui. Vou fazer o recuozinho aqui da primeira linha. Isso, dos dois parágrafos, ok? Ele pega automaticamente. Veja que agora apareceu esse, apareceu um maizinho, deixa eu aproximar aqui, ó. Aproximou um maizinho vermelho aqui. Opa, CTRL Z. Barra de espaço, com texto selecionado, não dá, né? Tem que pegar aqui a ferramenta de seleção, aí sim, barra de espaço. O que significa esse maizinho aqui, ó? Significa que, quando você tinha um texto aqui, ele faltou espaço, tá? Então, o que ele fez? Ele deixou em oculto, invisível. Bah, mas você pode aumentar o tamanho da caixa, fazendo com que o texto revele, tá? Mas não, digamos que aqui assim eu tenho uma imagem, tá? Eu até de propósito, como eu falei para você antes, a gente não viu a parte de imagem ainda, mas eu vou inserir aqui no Place, e vou inserir, então, uma imagem. Essa aqui mesmo, PNG, tá? E vou colocar essa imagem aqui, então. Então, digamos que está aqui a minha imagem. Ok. Não, até essa aqui não. Desculpa, eu sou assim mesmo, tá? Sou meio perfeccionista do negócio aqui, tia. Deixa eu pegar esta aqui. Aí. Então, digamos que aqui eu tenho uma imagem. Digamos não. Eu tenho uma imagem aqui, respeitando a minha margem. Tá? Só que, esse texto, então, agora tem que continuar aqui embaixo. Então, o que eu faço? Olha que legal. Basta que você pegue a ferramenta T de texto. Olha só. Vendo aqui, ó. Eu clico. Então, olha só. Tá? Eu fiz aqui. Deixa eu ver um pouquinho mais o tamanho. Aí. Então, olha só. Seleciono a ferramenta de seleção. Seleciono aqui o meu texto. E esse maisinho vermelho, agora, com a própria ferramenta de seleção, eu vou clicar nesse mais. Veja. Cliquei uma vez e soltei, tá? Ele apareceu agora isso aqui. Então, agora eu posso jogar esse texto onde eu quiser. Posso jogar aqui, onde eu quiser. Mas eu quero continuar aqui embaixo. Tá? Então, digamos que eu quero continuar aqui. Então, o que ele fez? Daqui, ele já puxou pra cá. E assim, eu posso continuar, então. Barra do espaço. Pra subir. Eu posso continuar com a minha informação de texto até onde termino. Aí está. Tá? Então, começou aqui. Veio e veio. Chegou até aqui e sim. Ele pulou automaticamente pra cá. Claro que, pela regra, você não pode fazer isso, né? Você tem que respeitar até o ponto final. E depois, sim, você inicia num próximo... Numa próxima caixa, então, o seu texto. E dessa forma, você pode ir distribuindo, tá? Dentro aqui das colunas. Que é a forma correta de se fazer. Você pode dividir ainda essa página, né? Tipo, dividir aqui com um artigo. Colocar uma palavra grande, separando. Desenhar linhas. Fazer uma linha aqui pra separar, por exemplo. Eu vou separar aqui assim, ó. E vou colocar, então, um estilo diferente. Como nós já vimos. Vou aumentar a espessura. Eu vou deixar aqui, ó. Pra separar agora as colunas aqui. Daqui pra cima. Vou fazer um texto aqui pra baixo. Você pode montando da forma que você quiser, tá? Outra coisa de texto interessante, legal. Vou pegar novamente aqui o T de texto. Então, vou respeitando a coluna. Você precisa respeitar a coluna, né? Ou não também, porque como essas colunas não aparecem, elas não são impressas. Então, agora eu quero, por exemplo, um texto inteiro aqui em duas colunas. Tá? Então, eu vou fazer um preenchimento. Preencheu aqui. Vou selecionar isso aqui. Vou fazer... Vou pegar aqui a ferramenta... Já tá parágrafo aqui. Vou fazer um alinhamento aqui. E vou fazer um recuo. Onde está o nosso recuo aqui da nossa primeira linha. Pra fazermos o parágrafo. Aqui, ó. Aqui, pra fazermos o parágrafo. O que é o parágrafo? Até a próxima pontuação. Não seria até a próxima oração. Mas até o ponto que foi dado o Enter. Até pra gente ver aqui, ó. Nós temos esse símbolo aqui, ó. Isso. Aqui, ele tirou os parágrafos. Deixa eu colocar de novo aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Aqui. Isto. Aí. Então, aqui eu consigo visualizar onde temos... Onde foi dado o Enter, então, para o parágrafo. Aí. Nós temos aqui mais algumas ferramentas, né? Por exemplo, aqui você pode rotacionar. Então, ele vai rotacionar esse texto. Digamos que você queira colocar uma palavra aqui, escrito, deitado. Então, você pode rotacionar. Aqui você vai espelhar o texto. Deixar ele ao contrário. Ou na vertical, ou na horizontal. E aqui o processo de rotação dele, tá? Um processo, digamos assim, simples. Aqui você vai colocar uma sombra. Uma sombra projetada no texto. Não considero que esteja interessante também. Acaba poluindo. E aqui a questão de sombra, né? Drop Shadow, que é a sombra projetada. Então, aqui nós vimos a receio. Vou dar um preview aqui, ó. Só que você pode deixar ele menos intenso. Ok. E com menos distância, né? Olha lá. Você consegue ver? Ele traz um efeitinho. Isso aqui é muito usado mais para títulos. Não para o texto em si. Então, tem um título grandão que eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma caixa aqui, ó. Aqui assim, ó. Eu vou colocar aqui. Indesigne. Tá? Indesigne. Indesign. Então, vamos lá. Vamos aumentar o tamanho desse texto aqui. Pou. Beleza. Vou passar para a ferramenta texto. Então, nós temos aqui a cor do texto, que eu posso modificar. Ficou ainda o i minúsculo. Vamos colocar maiúsculo aqui para corrigirmos. Tá? Então, nós temos aqui. Vamos voltar aqui para a questão do efeito. Pode ser por aqui mesmo, ó. Não. Aqui é para pintar o box atrás. Aí. Ah. Tchê, 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 tchê. Onde é que estão os... Onde é que estão meus efeitinhos que estavam aqui e agora? Aqui e agora. Aí. Tem que estar selecionado aqui. Pronto. Então, vamos lá. FX. Drop Shadow. Preview. Já está ali. Consegue ver ali, ó. Fica mais interessante nesses formatos, né? Nesses formatos para título mesmo. Então, tem sombra projetada. Tem sombra interna. Tem brilho interno. Tem brilho externo. Só que tudo isso aqui, eu acho, eu para mim, tá? Eu acho que acaba confundindo um pouco. Aqui é para fazer aquele efeito de bevel, né? Chamado chanfro e entalhe. São os efeitos padrões aí do Photoshop, do Illustrator, se você conhece, você vai lembrar. Mas você pode modificar aqui também. Essa questão desses efeitos, não sei se acho interessante para jornal, para revista ou não. Talvez mais para revistas, né? Ok. Mas veja que eu saí do modo de edição de texto, tá? Eu peguei o box da caixa de texto para poder aplicar esses efeitos aqui, então. No FX, que são os efeitos. Ok? E só para a gente finalizar aqui a questão do texto, nós temos esse modo aqui, ó. Type on a patch tool, que é o texto a caminho. Mas para que serve isso? Digamos que você pegue a ferramenta caneta, eu vou fazer um título aqui, ó. Vou clicar aqui, vou arrastar aqui, vou arrastar aqui. Ok? Então, eu vou fazer uma curva, vou deixar ela espessa aqui, beleza. Agora eu pego o T de texto, deixo pressionado, pego esse aqui. E, ó, eu vou colocar o mouse aqui. E agora, então, eu vou escrever aqui dentro. Adobe Indesign CC 2017. Então, seleciono aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou o quê? Aumentar o tamanho da fonte. Então, o que ele faz? Ele vai respeitar o caminho que você criou aqui. Tá vendo, ó? Ó, show. Show, né? Agora eu posso tirar ali, ó, deixei zero. Então, a linha desapareceu. E aqui, então, eu tenho o meu texto. Então, a forma que você criou aqui, ele vai respeitar e vai desenhar sobre aquele caminho. Beleza? Então, essa ferramenta T de texto. Agora, eu vou desenvolver também do nosso programa, do nosso curso aqui. A gente vai aprendendo mais a trabalhar com ela. Por exemplo, tem os recursos de você colocar uma imagem, o texto contornar a imagem, né? Digamos, não deixar o texto passar sobre a imagem. Ele contorna bem certinho a imagem. Bem legal. Mas isso aqui nas próximas aulas, que é, no fim, acabando usando esses recursos aqui, ó. Que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Então, é isso aí. Pratique. Grande abraço. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.